Olá, amiguinhos! Bem-vindos para mais um dos nossos momentos de descoberta da ciência. E hoje nós vamos falar sobre os micro-organismos. Na respiração, o ar entra em seu organismo pelo nariz. O oxigênio inunda as cavidades minúsculas em seus pulmões e viaja em seus capilares, pronto para abastecer cada célula de seu corpo. Esse é um sinal de que você está vivo. Esse é o ar que você acabou de respirar. Quando inalamos, nossas narinas capturam milhões de partículas invisíveis. Poeira, pólen, borrifos do mar, cinzas vulcânicas, esporos de plantas. Essas partículas, por sua vez, hospedam uma comunidade abundante de bactérias e vírus. Alguns tipos podem desencadear alergias ou asma. Há os mais raros que também podem ser inalados e são eles agentes de doenças, como a covid, tuberculose e a gripe. Entretanto, a maioria dos micróbios no ar nos faz pouco ou nenhum mal. E alguns quase certamente nos fazem bem. A verdade é que ainda entendemos muito pouco sobre eles. Mas, afinal de contas, o que são os micro-organismos? Os micro-organismos são seres que podem ser vistos apenas através de lentes especiais, como as lentes de um microscópio. O primeiro microscópio foi criado por Anthony Van Leeuuk, que iniciou suas descobertas usando amostras de água de lagoas, cerca de 350 anos atrás, lá na Holanda. Através do microscópio, é possível ver as bactérias, os fungos e os protozoários, além das pequenas algas microscópicas. Já os vírus, seres muito menores do que as bactérias, só podem ser vistos através de lentes contidas no microscópio, chamado microscópio eletrônico. E iremos iniciar as nossas superdescobertas científicas a respeito dos micro-organismos através dos fungos. Alguns fungos podem ser vistos a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um microscópio. Um exemplo são os cogumelos. Já outros são microscópicos e podem ser encontrados em ambientes terrestres. Eles se alimentam de organismos mortos, assim como de alguns tipos de alimentos, os quais a gente pode notar que estão estragados. E dizemos, geralmente, que estão mofados. Alguns fungos podem provocar doenças, como a micose em unhas ou na pele, que precisam de tratamentos longos para serem combatidos. Mas, calma aí, nem todos os fungos são maus, não. Há os fungos que nós chamamos de fungos do bem, aqueles que são utilizados como alimentos e são ricos em proteínas, fazem muito bem à saúde. Entre os fungos comestíveis, temos o champignon e o shimeji. Agora, vamos falar sobre as bactérias. As bactérias vivem no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos. Podem ser encontradas até em ambientes em condições que dificultam a vida. Muitas bactérias podem provocar doenças. Uma delas é a leptospirose, doença provocada pela urina dos ratos. Os homens podem ser contaminados por essa doença em enxurradas, provocadas pelas chuvas, principalmente aquelas que são misturadas com a água que nós encontramos nas bocas de lobo. Outra doença é a cólera. As pessoas podem ser contaminadas com a cólera através da água contaminada por essa bactéria. Só que as bactérias não são ruins de tudo, não. Muitas delas são utilizadas na fabricação de alimentos, como pães, queijos e vinhos. Muitas delas auxiliam na flora intestinal e podemos encontrá-las no iogurte. Você sabia que em nosso organismo podem ser encontrados trilhões de bactérias? Agora vamos para os vírus. Os vírus são tão pequenininhos que, como já vimos anteriormente, só podem ser vistos com o auxílio do microscópio eletrônico. Eles só se reproduzem dentro de outros seres vivos e podem causar doenças. Há várias espécies de vírus, dentre elas, um que ficou muito conhecido por, recentemente, ter sido protagonista de uma pandemia mundial, o COVID-19. O nível de contaminação desse vírus é gigante e pode causar inflamação por todo o corpo. Por causa do COVID-19, um tipo de coronavírus, muitas medidas protetivas foram aplicadas em todo o mundo. O uso de máscaras, o hábito de manter as mãos limpas através de água, sabão e álcool em gel. As vacinas são muito importantes para erradicar, ou seja, eliminar de vez doenças causadas por vírus e até mesmo por bactérias. O COVID-19 não é o único tipo de vírus provocador de doenças, não. Além dele, podemos citar o adenovírus, causador do resfriado, conjuntivite ou até mesmo da pneumonia. O retrovírus, que é causador da AIDS. E também o arbovírus, causador da dengue. Agora vamos para os protozoários. Eles são micro-organismos que podem viver na água, no solo e dentro de alguns seres vivos também. Alguns deles podem causar doenças, como a doença de chagas, que é transmitida pelo barbeiro, e a malária, que é transmitida por um mosquito. É isso aí, pessoal! Espero que tenham aproveitado e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima!